Ao GMF, Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do TJPB, foi apresentada a proposta da tecnologia IDBIO, identificação digital biométrica, que já pode ser considerada uma provável substituta das tornozeleiras eletrônicas. O projeto de monitoramento eletrônico de terceira geração, voltado aos apenados em regime semiaberto, foi idealizado pensando na redução da população carcerária, que hoje no Brasil é a terceira maior do mundo. O tema foi exposto inicialmente pelo juiz Bruno Azevedo, idealizador das tornozeleiras eletrônicas, que vem sendo utilizadas há 11 anos. Segundo ele, a previsão é de que sub-exista apenas o regime fechado e o monitorado no sistema de execução penal. Caso seja aprovado, o estado da Paraíba deverá ser pioneiro na tecnologia IDBIO. Com esse novo dispositivo nós conseguimos embarcar várias possibilidades no tocante à ressocialização, como a educação, leitura de livros, aula à distância, isso tudo com uma tecnologia bem mais avançada e um custo que chega a 50% de uma tornozeleira. A proposta da tecnologia IDBIO é oferecer um método exclusivo de proteção criptográfica de dados, somado à leitura biométrica facial, reconhecimento de voz, impressão digital, além do registro do DNA e localização da pessoa em tempo real. Nós trazemos aí a proposta de uma ferramenta de monitoramento de presos em regime semiaberto, onde a gente tem como característica, além da tecnologia, uma humanização maior do indivíduo, substituindo por um aplicativo de celular. Um smartphone, onde ele é configurado para funcionar apenas para essa função de reconhecimento facial e monitoramento, e esse preso passa a ser inserido na sociedade, além de ser monitorado pelas autoridades, também uma série de outras possibilidades aí de ressocialização. Considerando a atual situação do sistema carcerário no Estado, onde quase 13 mil pessoas vivem em penitenciárias e cadeias públicas, o juiz auxiliar da presidência do TJPB, Rodrigo Marques, fez uma análise da inovação digital. Como toda a evolução tecnológica, traz seus benefícios e traz seus riscos também. Entretanto, isso merece ser melhor avaliado, sob o aspecto do custo-benefício e da segurança, principalmente no que concerne ao cumprimento fiel da pena do preso e a prevenção de novos delitos. Representando o CNJ, Ana Pereira comentou a apresentação do aplicativo que busca superar a proposta das tornozeleiras eletrônicas. Para ela, após comprovada a eficácia do novo monitoramento, além da segurança, é necessário que a ferramenta agregue funcionalidade para o sistema prisional. Além disso, pensar em estratégias para a implementação de todo o eixo 1 do Justiça Presente, que envolve desde a implementação de equipes multidisciplinares para acompanhar as audiências de custódia, também como os mutirões carcerários que são necessários para desafogar o sistema prisional. Legenda Adriana Zanotto